Então amigos, a gente vai fazer aqui o evento sazonal pra gente pegar a Lamborghini Huracan Performante, tá? Vamos começar, obviamente, pelos mais fáceis. Antes, deixa eu ver aqui o que nós temos aqui na loja do Forza Tom, tá? Tem esse carro épico aqui, é o Buick. O Buick é um carro da hora, hein? Eu acredito que esse carro vale uma grana legal no leilão, tá? Compensa comprar. Já esse carro aqui, eu não acho esse carro bom. Talvez ele pode ser um carro aí pra você que não tem, só pra colecionar. Mas se caso você tenha, eu acho que não compensa gastar o dinheiro, tá? Tem duas buzinas aqui que eu também não compraria. Deixa eu ver o que tem que fazer aqui de tirar a foto aqui, que é o mais fácil. Ah, tá. É pra gente tirar uma foto com qualquer hipercarro no parque eólico. Beleza, esse aqui é easy, gente. Beleza, ó. E o que é isso aqui, gente? Esses negócios... Ah, isso aqui é trem de energia. Vamos ver, eu tô bem perto aqui do... do moinho, do parque eólico. Vamos ver se vai. Limba. Ó! Caraca, é só ficar perto do moinho? Ah, garoto. Show de bola, gente. Deu certo aqui, hein? Deixa eu ver a minha localização aqui pro pessoal, né? Fazer depois. Eu tô aqui bem próximo do circuito, né? Mas deve ser... Tem que tirar foto bem próximo do moinho, né? Então qualquer moinho que a pessoa tirar foto próximo deve dar certo. Beleza, já concluímos aqui o primeiro mais fácil, entre aspas, né? Deixa eu ver aqui. A gente tem essa corrida online. A gente... Ah, tem um evento de exibição. Vai ser tranquilidade. Vamos fazer aqui esse evento de exibição. Salve, João. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Costaza. Beleza? Tudo tranquilo? Meu Deus do céu. Esse aqui é um evento chato. Primeiro que esse carro aqui, ele tampa o traçado, né? Ele é tão grande. Acho que a câmera desse carro aqui foi muito mal feita. Parece que eu tô num... Ai, meu Deus. Parece que eu tô jogando o grid. Tô jogando o jogo da cor de massa. Porque o carro tampa a visão da pista. Mas tá de boa. Vai dar pra fazer. Mano, hoje eu tentei gravar o... Tentei gravar o Dust, cara. Deu uns picos. Valeu, meu querido amigo. É o Felipe. Valeu. Tamo junto. Agora eu leio aí, tá? Desculpa. Eu tentei fazer... Gravar o Dust, cara. Não deu bom, não. Ficou picotando algo, sabe? Pô, velho. Eu achava que o Zion ia aguentar o rojão. Salve, salve, meus amigos. E agora eu respondo eles. Deixa eu terminar esse evento aqui. Ah, eu podia ter pego o atalho, né, velho? Boa. Lá na... Na... Eu não tô participando desse evento do Raul aí. Raul da fama. É... Porque eu já saí fora do competitivo do Rorazzo, sabe? Entra no Discord do Forza Oficial pra vocês verem a briga que tá lá. Os caras fazendo aquele meme crítica. Ah, por que que não há... Cara, uma coisa tão óbvia. Por que que a maioria do... Se você pegar o top 10 do Raul da fama... Por que que só tem... É... É... Tipo assim, PC. Ah. Cara, os caras... E é bem a... Os caras que criticavam, sabe? Quem falava alguma coisa. Mas quando o cara é prosão... O... O Xbox One X dá conta de acompanhar a PC. O One X dá conta. Mas o cara tem que ser muito bom. Agora o Fete, que é meu caso. O S. Aí... Aí já, né... Os caras tão postando lá fotinha de comparar... Tipo assim... Ah, o que que é isso aqui? Tá... O óbvio, né? Mesma coisa. Raul da fama do Fortnite. PC e Xbox. Será que quem é que vai ganhar? Ai, ai, gente. Meu Deus. Acho que vai dar tempo nesse terremoto. Mano... Quem... Quem quer morar num lugar desse aqui? Quando o trem passa, falta cair tudo aqui, velho. Quem quer morar? Vou capotar. Quem quer morar num lugar desse aqui? Pelo amor de Deus. Primeiro evento concluído. Show de bola. Esse aqui foi isso, né? Concluído. Não sei nem o que vai ganhar aqui. Deve ser roleta. Ah, é a roleta. É o super sorteio, né? Super sorteio. Deixa eu ver aqui. Já fizemos 30% dos eventos aqui. Esse aqui é pra ganhar um golfe. Mas o golfe não anda, né? Cara, eu não vou querer. Vamos fazer esses aqui, ó. Esse aqui. Esse e esse são fáceis, né? Depois é as corridas. Deixa eu ver esse aqui. Essa aqui é uma placa de perigo. Tem que pular 279 metros. Vamos lá. Eu não sei onde... Ah, vou ter que ficar daqui, ó. Certeza. Vou ficar daqui logo. Agora. Se prepara, Zóio Gamer. Porque agora é o... Cadê o trem? Ah, é ali, ó. Vamos lá. Rapaz, essa distância que eu peguei aqui. Carro classe S2. É... Como é que é o nome? Isso aqui é carro abandonado. O bicho pula igual um louco, aí. Como é que faz? Não é possível. Acho que foi agora, não foi? Esse aqui todo mundo tem. Tonagem compartilhada. Esse aqui tem que... O cara tem que pegar uma distância boa, hein? Deixa eu ver. Esse aqui é o quê? Hum... É a área de velocidade, né? Tem que passar aqui com a média de 170 quilômetros. Easy. Eu vou tentar com esse carro aqui, cara. Vamos lá. O carro já entrou na pista na brabeza. 200 quilômetros por hora de média. Freia. Acho que vai dar, hein, gente? Vai dar com esse carro aqui. Tá com a média de 180 ali. Opa, opa. Freia também, né? Ah, deu certo com ele, hein? Beleza, conseguimos. Deixa eu ver esse outro aqui. Esse aqui é um radar, né? Radar é de boa. Rimac aqui. Quanto? 392 Rimac. Beleza. Ah, é uma risada? Ah, tá. Toma vocês. A modernidade de vocês. Tá bom. É uma risada. Antigamente era o SH, né? Ah, consegui. Ah, agora sim. Com o controle de tração ligado, vai. Mas escorrega que é uma beleza, hein? Beleza. Ó, já concluímos aqui. Vamos fazer esse evento aqui pra ganhar esse... É um carro, né? Esse carro aqui deve ser... Nunca... Não me lembro desse carro, né? Vamos ver se vale alguma coisa no leilão. É corridas de rua, classe A? Vamos lá. Deixa eu ver o que que temos aqui nesse evento, galera. Hum... É um evento classe A. Mano, tem esse carro aqui. Inclusive, ele tá com pneu de inverno. Com certeza esse carro já foi de algum outro evento sazonal no inverno. Vou ver se a tunagem desse carro está compartilhada pra galera que quer fazer esse evento aqui. Beleza. Vamos fazer aqui o evento. A configuração de tunagem desse carro aqui já está compartilhada. Ó, deixa eu tirar essa rádio aqui antes que me dê um problema. Podia ser igual ao Horizon 3, cara. Você deixa a rádio com volume bem baixo. Aqui é praticamente impossível deixar a rádio com volume baixo. Mano, esse carro aqui, a traseira dele é... É um Fusion, né? Fusion. Acho que é assim que se pronuncia. Ford Fusion. Parece. Bora. Calma, gente. Tá bem que o pessoal ali dá de boa. Ah, pra fazer esses eventos aqui, tem que deixar no nível, no mínimo, no muito habilidoso. Mas eu acredito que quando a pessoa entra nesses eventos aqui, o Forza já avisa, né? Que você tem que mudar, aumentar o nível de dificuldade. Lembrando também que tem que fazer as três corridas desse carro aqui, pra depois entrar em três corridas de outro modelo de carro. Tem que lembrar isso sempre. Tem muita gente que termina essa corrida aqui, abre outro campeonato, porque a pessoa entrou na corrida errada, e acaba cancelando o campeonato que ainda está em progresso. Aí tem que começar tudo de novo. Aí, aí. Rapaz, amanhã eu vou tentar gravar de novo o Dust Rally. Cara, hoje à tarde eu joguei um Dust Rally, né? E gravando. Falei, não, vou jogar aqui, vou me divertir. E gravando. Depois eu edito. E mando pra galera do canal. Não deu. Na hora que eu fui ver, parece que o... Eu não sei, cara, se o computador hoje amanheceu estressado. Não sei. Só sei que ele estava com o meu... De repente meu áudio dava uns picos de volume, do nada. Aí, meu amigo. Pior do que o áudio, é problema de volume no vídeo. Pra mim, você assistiu um tutorial, tal, alguma dica no YouTube, e tá com o vídeo meio embaçado, tal. Beleza. Agora, se tiver com aquele áudio chiando ruim, aí não dá, né, pai? Aí não dá. Mas eu gosto de um conteúdo melhor possível. Evento concluído. Vamos ver aqui o que que eu vou ganhar. Ah, é um Chevrolet, né? Parece um carro de polícia. Ah, esse mesmo. Vamos ver, né? É um Impala. Esse carro é bom, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer essa... Vamos concluir isso aqui. Vamos fazer essa corrida aqui de cross com um carro sedã. Ah, beleza. É aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar aqui no evento de cross. Olha. S1? Hum... Ah, deixa eu ver aqui se tem algum carro aqui interessante pra fazer esse evento, cara. Ah, tem o... Como a gente está no inverno, né? Eu vou com um carro que tem... É excelente nessa estação de inverno, que é o Caimã GTS. Ok, vamos lá. Lembrando que todas as tunagens estão compartilhadas. Opa! O pessoal aqui foi... Eita, corrida de cross, de velocidade de cross. Nossa, o clima está bonito, hein? O pessoal fala, ah, eu não gosto dessa estação e tal. Cara, é só pegar o carro certo. É só pegar o carro certo que vai dar certo. Pronto. Vamos lá. O que é aquele? O R8? Esse R8 aí está bugado, porque R8 não anda assim na neve, não. R8 na estação de inverno é manco. Esse aí está errado, hein? Aí, ah, tá. Entendi agora. Agora sim. Meu Deus. Ah, aquele ali eu não sei, né? O Caimã GTS é mais do que ele, cara. A gente não sei. Eita, quase que eu mato o cabrito, menino. Quase que eu mato o cabrito. Opa, peraí. Aí a vigilância sanitária vai atrás, né? A vigilância sanitária não. Como é que é? O Ibama? O Ibama vai atrás. Rapaz, você matou os animais. Tá de boa até agora, né? Por enquanto tá de boa. Esse carro aqui, quando tá assim, essa pista toda coberta de neve, esse carro aqui, ele brinca na pista. Ó. Essa parte aqui, eu não tô ligado como é que faz aqui, não. Ali, ó. Tá vendo? Eu não gosto de cross por causa disso, cara. Um traçado. Um traçado aleatório. Olha isso aqui, velho. É ou não é pra você perder o cheque? É ou não é? Ah, meu irmão. Ai, ai. Eu até esqueci que carro que vai dar aqui, hein? Olha só. Concluímos aqui o evento da Porsche. Três estrelas. Deixa eu ver. Esse carro é raro? Acho que não, hein? Esse evento sazonal tá rápido, hein? Falta esse evento aqui. Vamos lá. Isso aqui. Classe A. Vamos ver o que que é. Vamos ver aqui o que que tem nesse evento aqui. Hum... Ah, é um evento de SUV classe A. É, vamos de Uros Concept. Eu acho que esse evento aqui a gente já fez na semana passada, né? Tornagem da Lamborghini Uros Concept. Todo mundo sabe que é compartilhada. Ah... Ah, tá. Pega que agora eu respondo. Deixa eu terminar essa corrida maravilhosa aqui. Corrida de rua. Gosto de corrida de rua, sim, cara. Cara, amanhã eu vou tentar de novo trazer o... O Durst. Olha o cara metendo louco, velho. Esse driver tá maluco aqui. Meu Deus do céu. Vou tentar gravar o Durst de novo, cara. Hoje à tarde eu tava jogando o Durst. E gravando há mais tempo. Quando eu fui editar, escutei o vídeo. Meu Deus. Tudo zoado. Tudo zoado. Aí você... Aí eu tô naquela sinuca de bico, né? Se comprar o computador, fica sem o novo videogame. Se comprar o novo videogame, fica sem computador. Mas eu posso comprar o novo videogame e esperar mais um pouquinho, né? Olha, pra comprar um computador. Mas eu vou comprar um computador mediano porque o videogame é muito bom. Eu vou comprar o videogame, o computador depois. É, eu vou montar, vou montar um PC legal. Quero montar um PC legal. Dá licença, dá licença. Eu conheço essa pista aqui, ela é chata. Essa curvinha aqui, ó. Travadinha. Esse traçado aqui é louco. Tem ali a curva travada. Essa curva aqui, ó. Moda online classe S2. Subir aqui sem bater na parede aqui no canto. Dependendo de quem tá atrás, né? Na pressão. O cara tá lascado. Gente, hoje eu andei oito quilômetros, cara. Meu Deus. Eu saí cinco horas da tarde e fui andar, né? Mano, quando eu tava voltando, voltei no escurão, cara. Meu Deus. Foi tenso, viu? Mas eu tô de boa, gente. Tá tranquilo. Não precisa se preocupar, não. Concluímos com a nossa Lamborghini Urus Concept. Show de bola. Ah, olha que carro maravilhoso. Meu Deus do céu. É, falta mais um pouco, né? Pra concluir 80%. As corridas aqui já concluí. Vou fazer esse evento aqui, cara. É, aqui é pra eu me adquirir a CBM. Eu já tenho ela e dar umas voltas com o carro. Vamos lá. Beleza, já estou com a BM aqui. Só dar um rolezinho com ela, né? Dá uma adquira e dê um rolê com a sua BMW. Esse design aqui eu acho engraçado. Beleza, vamos lá. Eu gosto dela, cara. Eu também gosto dela. É, o primeiro já foi concluído. Deixa eu ver o segundo aqui. Ah, tem que vencer dois eventos de corrida de velocidade? Beleza, vamos lá. É, beleza. Eventos de... Corrida de velocidade é esse que tem uns ícones aqui. É, esse ícone é azul, tá? Então vou fazer aqui uma corrida de velocidade. Beleza, vamos lá. Essa primeira parte aqui tem um pouco... Tem um pouco de neve aqui no chão. Mas com esse carro aqui... A tonagem está compartilhada, viu, gente? O pessoal gosta muito desse carrinho aqui. É um carrinho interessante. Pra quem não tem um dedo... Pra quem não tem um dedo de martelo, sabe? Aquele tem que ser suave na aceleração na maioria dos carros, né? Tem que ter uma certa malemolência. Ainda mais BMW. BMW acelera demais. Não é que ela acelera demais, né? Ela... Ela... Sai muito de traseira. Aqui no Horizon. É por isso que eu falo. A tração nas quatro rodas aqui no Horizon é tipo o Horizon 3, né? No Horizon 4. É tipo o 3. É bugada, né? Você coloca a tração nas quatro. Joga um pouquinho de equilíbrio pra roda traseira. Vira um carro tração traseira. Sai de traseira do meio jeito. Totalmente diferente de um... Um carro assim... Tração nas quatro rodas mesmo. Bora. A ruidinha de velocidade no inverno. Gente, se o ventilador estiver atrapalhando aí, dá ideia. Hoje eu fiquei chateado. O computador não conseguiu gravar o Dirt. Engraçado que eu consigo fazer a live do Dirt e gravar no meu. Vou tentar hoje novamente. Talvez só ir... Sei lá. Algum periférico do meu computador que tava bichado. Acho que minha placa mãe, ela tá... Tá estragada, cara. Tem hora que ela... Ela fica gravando os arquivos. Depois para, sabe? Do nada e volta. Tem hora que o USB para de funcionar. USB frontal fica meio que falhando, sabe? Funciona por um tempo. Depois para do nada. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, concluímos o primeiro. O segundo... Esse aqui eu tenho que fazer o quê? Ah, eu tenho que fazer 500 mil de habilidades. Provavelmente dá para acumular, né? Faz um pouco. Vai fazendo até bater os 500 mil. Do... Quando eu descobri que o... Deixa eu... Ó, tem que liberar isso aqui, ó. É vida extra. Porque isso aqui, se caso a gente bater em alguma coisa... Ou correr o risco de perder os pontos... Eu posso perder até... Fazer duas colisões. Capotar duas vezes que eu não vou perder meus pontos. Então é bom liberar. É... Quando eu vi... É... Que o PC tinha vantagem. Que o pessoal falava que eu ficava chorando. Aí... Só depois que o... Que o pai dos meninos falou que realmente tinha vantagem... Aí a galera começou a acreditar. E esse evento do Hall da Fama... Ele está provando isso, né? Pronto. Fiz 100 aqui. Será que vai dar certo? Vou parar aqui para acumular os pontos. Ixi, o trem. Olha lá. Está doido o trem. Ah, agora sim. Eu acho que deu, hein? 526 mil. Isso, deu certo. 526 mil. Certinho. Ah, aqui eu tenho que andar 25 quilômetros com a minha BMW. Ó, eu vou sair daqui. E vou até aqui, ó. Quantos km? É, eu acho que conclui. Só marcar no mapa é... Até dar 24 quilômetros. Deixa eu ver. Ah, olha. Eu acredito que já completou os 80%, hein? Boa, garoto. Show de bola. 80% só fazer o Forza Atom. Nem precisa fazer o modo online. Maquilharon 12C, cara. Show de bola. Carro caríssimo no leilão. Pelo menos ganhou um carro legal, né? Pelo menos a gente ganhou uma Maquilharon 12C. Eu acho que vale muito a pena do que essa Ferrari aqui, que eu acho que não deve ser cara no leilão, né? Show de bola. 80%. Concluímos tudo aqui que foi importante, tá? Beleza, gente. Concluímos. Show de bola. Show de bola. E aí, gente.